Lá de cima papai tá me olhando, vendo o quanto eu venho a me esforçar Tô correndo atrás do progresso, pra minha coroa eu tô de ajuda Daqui a pouco dá seis da matina, coloca roupa pra ir trampar Tô de jaco, moletão e toco, faz frio em São Paulo tudo vai mudar Sei que um dia vai chegar a vitória, eu não posso perder a minha fé Criançada correndo na rua, o céu cheio de pipa, meu Deus lindo é Sei que eu posso conquistar, meus progresso almeja Se Deus diz que estás no projeto, não vai ter barreiras que vai me parar Sei que eu posso conquistar, meus progresso almeja Se Deus diz que estás no projeto, não vão ter barreiras que vão me parar Não vão ter barreiras que vão me parar Não vão ter barreiras que vão me parar Lá de cima papai tá me olhando Vendo o quanto eu venho a me esforçar Tô correndo atrás do progresso Pra minha coroa eu tô te ajudar Daqui a pouco dá seis a matina Coloca roupa pra ir trampar Tô de Jaco, Molitão e Toco Faz frio em São Paulo tudo vai mudar Sei que um dia vai chegar a vitória Eu não posso perder a minha fé Criançada correndo na rua Seu cheio de pipa meu Deus lindo é Sei que eu posso conquistar Meus progresso almeja Se Deus diz que estás no projeto Não vai ter barreiras que vai me parar Sei que eu posso conquistar Meus progresso almeja Se Deus diz que estás no projeto Não vão ter barreiras que vão me parar Não vão ter barreiras que vão me parar Não vão ter barreiras que vão me parar É o WG Splat Funk, tá bom? Não vão ter barreiras que vão me parar Eu não tenho barreiras que vão me parar O que é isso?